Salmos 1, livro de Salmos, Salmos 1, Salmos, na verdade não tem capítulos, porque é oração e louvor, então é Salmos 1, amém? Glória a Deus. Assim está escrito, Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, e cuja presença aqui estamos, fala Senhor aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conhece as minhas limitações, mas eu conheço-te na grandeza do seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso, tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me usa mediante a graça que me foi dada, há 26 anos passados, para pregar a tua palavra. Pois a tua graça, unicamente a sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Por ele tomar os vossos assentos, na presença de Deus. A mensagem de hoje, eu confesso para você, que é aquela mensagem que o pregador, quando Deus dá, diz Senhor, tem certeza? Tem certeza, Senhor? Estamos em campanha, não pode ser outra. E aí, a gente já quer, a gente até tenta, ajudar Deus. E Deus, daí, repreende a gente. Diz, você não entendeu, que eu que conheço, o coração dos homens? Você não entendeu ainda, que eu, sou aquele que sonda, os corações? Você não entendeu ainda, que eu que falo? Nós estamos numa campanha de prosperidade, o tema é bonito, prosperando em tempos de crise. Nós estamos pregando aqui sobre prosperidade, há dois, há o terceiro domingo hoje, são 12 domingos que vai ser essa campanha. Só que Deus colocou no meu coração essa palavra para hoje, ela fala de prosperidade. Mas para chegar nesta prosperidade, nós precisamos seguir pelo menos quatro conselhos. Nós temos que, pelo menos, dar quatro passos em nossa vida, para chegar, irmãos, ao versículo 3. A Bíblia começa dizendo, bem-aventurado o varão, feliz o homem. A palavra homem, na Bíblia, é uma palavra universal, abrange homem e mulher. É a mesma coisa que estivesse dizendo, feliz o homem, feliz a mulher. Se você quer ter uma vida de felicidade, uma vida de prosperidade, a Bíblia nos ensina o caminho. E o primeiro conselho que ela nos dá, para vivermos esta prosperidade, irmãos, está no verso, primeiro. Bem-aventurado o varão, feliz o homem, que não anda segundo o conselho dos índios. Se você quer ser uma árvore plantada junto a riveiro de águas, uma árvore plantada junto a riveiro de águas, para você entender, irmãos. É uma árvore que não depende de chuva, porque ela está próxima à água. As suas raízes estão se alimentando debaixo da terra, do rio que está passando ao seu lado. Ou seja, independente de clima, independente de chuva, independente de qualquer outra coisa, ela já achou uma sustentação para a sua raiz e para a sua árvore. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Deus. Se você quer ser um homem, uma mulher, que não depende, irmãos, de inflação, que não depende de governo, que não depende disso e daquilo para prosperar, mas que quer, irmãos, sustentabilidade na bênção e na presença de Deus, você não pode andar segundo o conselho dos índios. Aleluia, Deus. O que é índio? É aquele que não tem fé. É aquele que despreza, irmãos, a crença, que despreza a Deus. Isso é índio. E a vida diz que feliz será o homem e também a mulher que não andar segundo o conselho deles. Eu, como pastor, irmãos, eu sou, às vezes, surpreendido. A gente está sempre tentando o bem das pessoas, sempre é considerado o bem. E, às vezes, a gente até é tido como um chato. É. A minha pessoa não vem da igreja e você pergunta por quem não veio, porque você está preocupado com ela. Ela se afasta, você tenta trazer de volta. E a pessoa, às vezes, tem você como um chato. como quem está pegando no pé. Mas você está tentando aconselhar ela para o bem. Mas ela não te ouve. Mas se o índio dizer para ele, ó, vamos ali. Ah, ele vai. Ah, ele vai correndo. Se o índio dizer para ele, ó, eu, se fosse você, fazia desse jeito. Como que alguém que não tem fé, que despreza a minha fé, que despreza aquilo que eu acredito, pode me dar um conselho para a minha vida? Se eu seguir esse conselho, irmãos, eu vou me dar mal. Então, a Bíblia está dizendo, feliz é um homem que não anda segundo o conselho dos índios. Aleluias. Se você quer conselho para a sua vida, nós temos aqui, irmãos, a nossa carta magna que te aconselha a você do que você precisar. Quer ser um bom pai? Ela te ensina. Quer ser um bom marido? Ela te ensina. Quer ser uma boa esposa? Ela te ensina. Quer ser bem sucedido na vida financeira? Ela te ensina. Quer ter uma vida espiritual abençoada? Ela te ensina. Quer aprender a tremer a Deus? Ela te ensina. Glória. Quer querer os teus filhos do teu glória a Deus? Ela te ensina. Não siga os conselhos para aqueles que não têm fé, que são índios. Aleluias. Porque senão você não será uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Aleluia. Que dá o seu fruto na estação. Ou seja, quando se espera que vai nascer alguma coisa, vai nascer. Porque é a estação de nascer. É o tempo de nascer. É o tempo de colher. Ou seja, no tempo da colheita, sempre terá a colheita nesta árvore. Aleluia. Aleluia. Cujas folhas não caem, o original não murcham. Estão sempre verdes. Aleluia. Não é uma árvore de espolha seca. É uma árvore, irmãos, que as folhas não murcham, porque ela está se sustentando, se alimentando do ribeiro que está passando próximo a ela. Aleluia. Mas para isso, não siga o conselho dos índios. Não existe crise. Não existe crise para aquele que serve a Deus. Existe Cristo que abençoa e transforma toda a sua vida em nome de Jesus Cristo. Então o primeiro conselho que a Bíblia nos dá é para você não seguir o conselho dos índios. É bem engraçado o primeiro conselho que a Bíblia nos dá é para não seguir o conselho dos índios. Você não anda segundo o curso desse mundo. Você tem uma fé. Você tem um pé. Você tem uma bússola que te mostra o horizonte que você deve seguir. Então, não siga. o conselho dos índios. Quando eu estava no mundo, irmãos, logicamente, eu andava no meio dos índios. E eu índio também. Porque eu nem Deus o acreditava. É. Nem Deus o acreditava. eu dizia, se Deus existisse, minha mãe não seria uma prostituta, eu teria um pai e não teria crescido dentro de uma caixa de prostituição. Deus não existe. Então, eu andava com quem e pensava como eu. Eu segui o conselho daqueles que eram como eu. Mas aí, eu ia ter. Tudo bem. mas só me dava mal também. Mas depois que eu conheci a Deus e conheci a sua palavra, irmãos, aleluia, para me dar conselho tem que ter moral, tem que ter crédito, tem que ter valor de vida. Por quê? Porque Deus está na minha vida. Aleluia. Eu não sigo o conselho dos ímpios. Aleluia. Se Ele diz para mim, vamos, eu vou ver se devo ir ou se não devo ir. Eu vou ver o que a minha Bíblia diz que eu devo fazer. Eu vou ver o que o meu Deus acha do que estão me dizendo. Segundo conselho para você, verso 3. tudo o que tu fizer por eu superar. Tudo que fizer vai dar certo. Se tem uma coisa, irmãos, que encaixa na minha vida, isso aqui. Tudo o que eu sempre fiz deu certo. Deu sempre o meu ouro. Deu sempre o meu ouro. Deu sempre me abençoou. Essa mãe aconteceu até uma coisa engraçada. Eu achei engraçado. Eu achei engraçado. Eu estava louco para comprar um sapato. Louco para comprar um sapato. até que não tivesse condições de comprar. Mas eu sou prudente. Eu espero agora sempre. Eu tenho algo que cai na minha conta uma cobrança automática. Eu fui ver se tinha caído já, se já tinha sido cobrado. De repente apareceu um valor lá que estava para cair na minha conta. Eu fui ver o que é. FGTS. Irmãos, eu vi o café há mais de 20 anos. O último registro que eu tive em carteira foi em 97. Eu até fiquei assim. Nunca ganhei um real dessas coisas. Deixei cair. Caiu na conta. Fui lá no shopping e comprei logo dois sapatos. E o dinheiro que eu pago para é exatamente dois sapatos. Sabe que eu vejo isso, irmãos? Deus cuida dos mínimos detalhes. Basta querer. Se quer, tem crédito, Deus dá. Aleluia. Aleluia. Exatamente. Pago para dois sapatos de vez. Eu queria um lugar que é o gestão com 10 e 2. Está entendendo? Então, para que tudo que você fizer prospere, não siga conselho de mim, irmãos. Siga os conselhos da palavra de Deus. Siga os conselhos do teu Deus para a sua vida. E você vai ter uma vida abençoada, próspera e bem-sucedida em toda a área da tua vida. E quando falo prosperidade, não é só dinheiro. A palavra prosperidade significa satisfação, contentamento de vida. É você olhar para todas as áreas da sua vida e estar satisfeito. Glória a Deus. Aleluia. Porque tem gente que tem uma conta bancária alta, mas quando ele olha para o casamento dele ele quer morrer. Quando ele olha para o filho dele, irmãos, pior ainda. Por quê? Porque não está dando nada certo. Então, isso não é prosperidade. Prosperidade abrange todas as áreas da nossa vida. Você vê a mão de Deus em favor em todas as áreas da nossa vida. E se você não tem visto, essa campanha é para que você veja. É para que você veja a ação de Deus em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. É Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo conselho, nem se detém no caminho dos pecadores. Ele não segue o conselho dos índios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Não tinha isso, irmãos. Se fosse para escolher, eu ia escolher essa, irmãos. Deter significa parar. Demorar. E você está passando, de repente, tem um grupinho lá e cumprimenta você ou chama você e você chega ali, fica ali e dali não sai mais. E daqui a pouco você já nem sabe mais o que você é. Você já nem sabe mais se é crente ou se não é crente. Porque de repente você está falando igual a eles, está fazendo igual a eles e dando mal testemunho igual a eles. e alguns se detêm, alguns param e acabam nunca mais saindo. Há um ditado popular, não está na Bíblia, mas poderia estar. Diga com quem tu andas e eu te direi quem você é. Diga com quem tu andas e eu vou dizer quem você é. O mundo prega isso. Feliz o homem, feliz a mulher que não se detém, que não para no caminho dos pecadores. Aleluia. Ele não fica ali, não. O negócio dele não é isso ali. O negócio dele não é isso. Aleluia. Ele não fica ali, não. Ele passa, ó, cumprimentar, pode cumprimentar, não vai fazer mal. Bom dia, boa tarde, não vai matar ninguém. Não vai contaminar você. Não. Não é porque você é crente também que você não vai cumprimentar as pessoas. Não, pelo contrário. Você tem que mostrar, irmãos, que você é uma pessoa gentil, educada, transformada, mudada, regenerada. Agora, parar, irmãos, já é outra coisa. Se deter, é outra coisa. A Bíblia diz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, as más conversações, corrompem os bons costumes. Aleluia. As más conversas, corrompem os bons ensinamentos que você aprendeu. não tem filho que os pais ensinaram, irmãos, o beabá do bem para eles, certinho. Ensinaram tudo certinho. Ensinaram o que não devia fazer, o que devia fazer, como devia fazer. Ensinaram tudo, irmãos. mostraram o caminho certinho. Mas e por que que nós estamos fazendo certo? SBT, é parar no caminho dos pecadores. Em vez de influenciar, acaba sendo influenciado. Em vez, irmãos, de abençoar, acaba sendo amaldiçoado. Você, em vez de transferir a bênção, acaba recebendo a maldição. Então, amados, infelizmente, isso não serve mais para a gente que conhece a Deus. Isso não serve mais para a gente que teme a Deus. Isso não serve mais para quem conhece a Bíblia, irmãos. Isso não serve. E nós, enquanto nós quisermos fazer as duas coisas, irmãos, nós não vamos fazer nada direito para Deus. Você pode se transformar em uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você pode virar uma árvore que as folhas não caem, não murcham. E você pode se transformar em uma pessoa de tudo que você quiser. Glória a Deus! O terceiro conselho, se não consegue dar glória, pode dizer, ai, não tem problema, não. Glória a Deus! se tiver doendo e você não conseguir dar glória, diz, vai! Dói mesmo! Glória a Deus! O terceiro conselho está no verso 1 ainda. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor, irmãos, é aquele que eu vou repetir. Escarnecedor é aquele que zomba de outra pessoa. Fica zombando porque é caro, fica zombando porque é baixo, porque é alto, porque é verde, porque não sei o quê. E sabe o que acontece? Os peixes se assentam junto e dão risada junto. pois você é da mesma panela que eles. Você é igual a eles. Eu vejo crente, irmãos, rindo de pessoas que estão zombando nas rocas. Você se esqueceu que essa pessoa que está sendo zombada é imagem e semelhança de Deus e que Cristo morreu por ela na cruz como morreu por você. Aleluia! Glória! E você ri porque você é um bobo igual a eles. Você acha engraçado porque você é um palhaço igual a eles. essa mensagem é para Deus arrancar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Coração de pedra não tem sentimento. Coração de pedra não sente nada. Mas quem tem coração de carne sente. Aleluia! Que Deus nessa noite mude o seu coração em nome de Jesus e que você cuide aonde você vai se assentar. Aleluia! Aleluia! E às vezes o assentar nem é o literal. Às vezes nem é o literal. hoje tem gente se acertando no escarnecedor no whatsapp pegando irmãos vídeos que estão sombando das pessoas e estão aí compartilhando achando engraçado dando risada junto. Está entendendo? Diga amém. Amém! Está louca lá debatendo lá apanhando a mulher e compartilhando com todo mundo. Ah que graça! Que legal! Pegava aqui apanhando a filha de alguém que poderia ser a sua filha ou a sua irmã e você acha o barato é da hora vamos compartilhar apanhando aqui escarnecedor daquele que sombra das pessoas isso não é brinquedo irmãos por isso que você faz essas coisas e não dá certo porque se Deus está com você meu filho você pode vender pedra na esquina que vai dar certo você pode irmãos fazer o que você for fazer na sua vida vai dar certo vai prosperar vai fluir sabe por quê? porque Deus quer te abençoar e que quando Deus quer abençoar está abençoado e acabou quando Deus quer um ar ele olha e acabou valeu eu creio valeu eu creio valeu eu creio claro que o conselho verso 2 antes tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia entre noite aleluia e na sua lei medita de dia logo a hora olha assim ficou com o infarto eu achei que era o céu que estava falando agora eu achei é o céu que estava falando escute o quarto conselho para a sua vida para que você prospere tudo o que você for fazer tenha prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de novo tenha prazer na Bíblia menos celular e mais Bíblia menos WhatsApp e mais Bíblia menos Facebook e mais Bíblia eu não vou dizer menos mas nem uma novela em Bíblia aleluia se você tiver prazer na lei de Deus o que é prazer na lei de Deus é você ter prazer de cumprir a palavra te obedecer a palavra te fazer a palavra aleluia e meditar nela de dia e de noite chega de tempo de seca na sua vida chega de deserto na tua vida Deus vai te plantar ao lado de um rindelo de água que você não vai mais depender de chuva você não vai mais depender de estação nenhuma porque pra você tudo vai dar certo pra você tudo vai acontecer porque Deus vai te honrar glória glória quem está entendendo diga amém tenha prazer na lei do Senhor e só puxar a atenção diz antes tenha prazer na lei de Deus antes de você ouvir os conselhos dos índios antes de você se deter no caminho dos pecadores antes de você se assentar na roda dos carnecedores que o teu prazer seja a lei de Deus que o teu prazer seja a palavra que o teu prazer seja a bíblia aleluia glória aleluia a Deus glória se tem um livro que mudou a minha história foi isso foi isso já o li por mais por mais de 35 vezes de gêmeos apocalipse estou acabando agora com um grupo da igreja de ler pela 36ª vez toda estou longe do meu objetivo mas se Jesus não vier e eu chegar aos 100 anos talvez eu consiga porque o meu objetivo é ler 100 vezes e esta palavra mudou a minha vida esta palavra tem sustentado a minha vida e a minha vida não é ruim não é ruim a minha vida é boa se tem alguém que sabe aproveitar a vida sou eu se tem alguém que sabe comer do bom do melhor sou eu e eu gosto e eu gosto não é amor está entendendo irmãos mas bíblia palavra vamos ler mais a bíblia tem gente que nem mas usa a bíblia tem gente que a única leitura que tem na bíblia a semana inteira é a que vai na igreja por que é tão difícil para ficar horas na rede social é fácil para ficar 10 minutos aqui não é fácil a gente está lendo a bíblia toda em um ano estamos acabando estamos na reta final e a leitura é 3 capítulos por dia de segunda a quinta e sábado e domingo apenas 4 por dia segunda a sexta segunda a sexta 3 capítulos segunda a sexta 3 capítulos e tem alguns pontos que já pararam no meio do caminho tem alguns que estão atrasados o que leva 15 minutos para ler 3 capítulos eu leio em 5 eu leio rápido as pessoas não tem 15 minutos para Deus se você fizer isso você será uma árvore plantada junto a rimeira de águas ao qual dá o seu fruto na estação própria cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará chega de ser uma árvore seca sem folhas chega de ser uma árvore que nunca dá fruto chegou a hora de você dar fruto irmãos em todas as estações eu profetizo que você dará frutos em todas as estações em todas as estações você dará frutos e frutos com a pedácia no nome de Jesus glória a Deus se coloca de pé glória a Deus a Deus está na campanha fazendo uma oração todo domingo uma oração para que você venha prosperar para que você venha ser bem suscetido na sua vida eu quero que você saiba do seu lugar e venha para frente em nome de Jesus para nós orarmos por você alemão glória a Deus venha para frente em nome de Jesus